Alô galera, aquele abraço. A notícia do dia se refere a Alain Ruschel, lateral esquerdo, gaúcho de Itacoara, 32 anos, um dos seis sobreviventes da tragédia com o avião da Chape lá em novembro de 2016 em território colombiano. Alain Ruschel saiu da Chape em 2020, entrou na justiça, é um direito que o cidadão tem, entrou na justiça, solicitando ao clube parte financeira que ele acha que tem o direito de receber, além do que já recebeu da Chapecoense. E a Chapecoense, em nota oficial, disse que Alain Ruschel se beneficiou do acidente, vou repetir, se beneficiou do acidente e ganhou visibilidade a partir do acidente lá em 2016 na Colômbia. Fala sobre isso na sequência aqui no Plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Está aqui, ó, kto.com, te escreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Nesse sábado, sete da noite, pegar a colinha aqui, tem clássico Grenal no Beira Rio, ódias da KTO. Vitória do Inter pagando R$ 2,40, empate pagando R$ 2,80, vitória do Grêmio também R$ 2,80. Está acompanhando aqui, ó. R$ 2,40, vitória do Inter, R$ 2,80, empate R$ 2,80 também. A vitória do Grêmio. Eu apostei na KTO lá, já fui lá, já fiz minha fézinha, apostei no empate, R$ 2,80 e placar exato, R$ 0,00. Para mim vai ser o Grenal do Medo, os dois vão chegar jogando no Beira Rio, sete da noite desse sábado, de uma forma defensiva. Vai lá e aposta, é kto.com, te escreve lá, faz teu primeiro depósito, mas não pode esquecer, hein? Para ganhar 20% de bônus, código é Paulinho. Bom, retomando o assunto do Alain Ruschel aí, ele entrou na justiça, se ele está certo ou não, se deve receber o valor que ele está pedindo para a Chapecoense ou não, isso é uma outra questão. Não está em discussão aqui, não vou entrar no mérito. A discussão não é essa. O debate para mim, a discussão é a resposta da Chapecoense. Está documentado isso, ajuizado isso. Primeiro, que ele, Alain Ruschel, se beneficiou com o acidente da Chape, lá em 2016, na Colômbia, e que ganhou visibilidade com o acidente. Vamos acompanhar, principalmente, o que diz Alain Ruschel sobre esse fato. Do que eu ficar falando, melhor a gente ouvir e ver aí o Alain Ruschel. Vamos lá. Essa semana eu tive acesso, e eu vou mostrar para vocês aqui, a defesa do clube. E que me gerou muita revolta e me entristeceu demais. É o que eles estão alegando. Alegaram que eu não sou vítima do acidente, que eu sou um sobrevivente. Que o acidente fez bem para mim, que me trouxe benefícios. De cabeça quente, eu acabei esfriando um pouco mais a cabeça para mim poder contar isso para vocês. E para vocês verem o que eles estão alegando e como eles estão sendo leviano e despreparado na condução de um assunto tão importante e tão delicado quanto esse. Então, dizer que a minha vida seguiu normal porque eu casei, a minha vida realmente precisava continuar. A intervenção divina não tira responsabilidade alguma da chapecoense. Deus fez um milagre realmente na minha vida, eu nunca escondi isso de ninguém. Mas dizer que a minha vida melhorou, que a minha vida continua a mesma, a minha vida jamais será e vai ser a mesma depois do que aconteceu. Só eu sei os traumas que eu carrego comigo, a minha dedicação, o meu esforço diário para poder voltar a jogar. Só Deus, a minha família, os meus amigos e as pessoas que estavam perto sabem o quanto eu sofri para poder voltar. Então, eles falaram que a minha vida seguiu normal, que eu fui beneficiado, é no mínimo um absurdo. E para vocês, saber como que a chapecoense está conduzindo isso. Não só para mim, que sou realmente sim uma vítima, mas sim também com os familiares das vítimas que acabaram não tendo a mesma sorte que eu, não tendo a benção que eu tive de seguir vivo aqui, porque realmente eu acredito que tem uma missão muito importante aqui. Eu quero ser isso, quero ser esse exemplo bom para as pessoas de superação, de pessoa que luta pela vida, que luta pelo emprego. Eu acredito que eu estou sendo, por toda a história que eu estou tendo de conquistas e de realizações. Então, eu só queria dividir um pouco para vocês, que acabaram ainda, de alguma maneira ou outra, sabendo que eu tinha colocado o clube na justiça, mas cobrando que é meu direito, me taxando como um mercenário, como isso, como aquilo. Então, eu queria expor para vocês como que a chapecoense está lidando com uma situação dessa. Não só comigo, mas como as outras famílias das vítimas também. É lamentável. Tomara que a direção da chapecoense, este, já dá para dizer um grande clube na região sul aqui do futebol do Brasil, mas este é caído para a segunda onda, agora não interessa, não importa isso. Espero que os dirigentes pensem um pouco que a direção da chape vá a público para pedir desculpas a Alain Ruschel. Dizer que ele foi beneficiado pelo acidente, que ganhou visibilidade a partir do acidente, então não pode estar cobrando a chape, até porque ganhou muito dinheiro a partir do acidente. Aí não, né, pessoal? Isso aí. Estou indignado. Abraço. Fui. Abraço. 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 Abraço.